Música 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 Fazer cerveja do jeito fácil? Sempre! Música Bom dia pessoal, eu sou o Bento Moura e a minha história com cerveja é o seguinte remonta a 1925 quando um tio avô meu João Botosso começou a fazer cerveja em presente prudente e não deu muito certo a água de lá não é muito boa, não funcionou eu descobri cervejas diferentes quando eu tomei pela primeira vez boêmia, trigo, em Piracicaba foi quando eu percebi que alguém pegou eu vi em todo mulambento, todo sujo, grunge de um show punk e aí o cara me deu um copo com uma taça, eu falei peraí, isso é diferente de simplesmente um copinho americano aí eu fui vendo aquilo e tomando e falei nossa, aquilo abriu um horizonte mas até aí nada tinha acontecido por que? era caro anos depois eu cheguei em São Paulo e aí um amigo me levou no Amales aí eu vi que tinha muito mais que aquilo e que daí era muito mais caro a vida foi passando, foi passando um amigo meu da banda Scarro Verbal, dois amigos fizeram cerveja e me falaram olha isso aqui, eu pensei que ia tomar um chá quando eu abri tinha gás, foi a primeira surpresa gás, não sabia como gás ia parar numa cerveja caseira perfeito, tá bom, vamos lá o que aconteceu? ele falou, dá pra fazer, vamos fazer fiz um curso básico, não fiz nada direito naquele curso, bebi muito e depois aí um amigo meu falou que já sabia, falou, eu vou te ensinar a fazer um pouquinho melhor esse negócio foi aí que Paula Maioli, que na época a minha namorada falou, olha você tá falando demais, vamos começar a fazer e me deu um kit e eu fiz com ela e ficou meio ruim a segunda, com a ajuda desse amigo que já sabia, ficou médio boa e eu percebi que do médio ruim pro médio bom é muito rápido eu falei, então pro bom não vai demorar tanto tanto é que depois da terceira quarta foi ficando bom aí a gente vai fazendo, vai fazendo e dando pros amigos provando, de repente eles começaram a falar nossa que legal, que legal, que legal como é que eu faço pra ter mais disso pera aí, você quer mais disso? então eu vou começar a fazer mais disso e eu comecei a fazer cerveja então desde 2002 eu tô fazendo cerveja eu acho que já tá na casa umas 350 a 400 braçagens cada vez mudando o equipamento um pouquinho, eu não consegui até hoje me estabilizar e não paro de mexer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho vocês vão perceber que o que o o Leandro do Cerveja Fácil, ele sempre fala assim eu gosto de fazer, mas eu gosto mais é de beber eu descobri que eu gosto mais é de fazer, eu gosto de fazer equipamento ficar mexendo, criando maluquice e aí assim, eu tô sempre evoluindo isso o que eu mais gosto de fazer escola inglesa não gosto desse tom adolescente como diria algumas pessoas do americano que é soco no baixo pra direita soco no baixo pra esquerda gosto de experimentar leve eu acho que o malte e o lúpulo são sempre os caras que tem que estar ali primeiro é o cara que tem que chegar em você mais nada além disso então esse aqui é o meu espaço é onde eu faço cerveja um quartinho do fundo aonde a gente tem o que? começando pela área de maltes onde ficam as bombonas que guardam as sacas aqui tem toda a ferramentaria para produzir os equipamentos já começamos aqui com um fermentador jaquetado uma boa bela de uma bombona gorda de 110 litros aqui é a área que eu guardo um pouco do estoque e o equipamento de extração para chope mangueiras, válvulas e algumas conexões aqui é a mesa de trabalho para desenhar algumas receitas aqui é a área de moai onde tem um moedor equipamentos de vidro sanitarização maltes especiais os principais que eu uso sempre são cristal chocolate cristal 240 essas aqui são as bombonas para fazer aquele esquema australiano lá que não precisa esfriar você deixa para o dia seguinte sugar pump auxiliar caso aqui está lá pare de funcionar ácido lático regulador de pH equipamentos básicos para purgar fermento os de medição principalmente o refratômetro aqui eu guardo uns saquinhos de lúpulo para poder estocar quando você compra de quilo balanças e aqui alguns repositórios para o que vier a faltar ou quebrar durante o processo aqui ficam os cilindros de CO2 para também extração vocês perceberam que está próximo à área de chope uma das geladeiras para fermentação onde a gente costuma escrever quanto tem de maltes em estoque para poder ter noção do que dá para fazer né às vezes a gente começa a receita sem saber exatamente a linha maior os detalhes tem a espinha mas não tem o detalhe aqui um fermentador de 90 litros úteis vou explicar o meu equipamento eu sempre tive preocupação com espaço por que? eu morava em apartamento e mesmo que eu não mora em apartamento eu quero poder fazer cerveja no meu quarto se for necessário então para isso eu criei um equipamento alto contigo esse bril stand é vertical feito com chapa de estante mas uma chapa que aguenta nós temos três panelas uma tri bloco aonde tem água quente mostura fervura para auxiliar além da gravidade que a gente sempre acha que pode precisar tem uma bomba para fazer recirculação e eventualmente subir e descer líquidos o equipamento ele além de dar essa função eu montei uma entrada de água por baixo que percorre ele todo tendo uma torneira para essa panela uma para essa e uma para essa e uma torneira auxiliar com essa torneira auxiliar para lavar a mão fazer coisa do gênero eu fiz uma parte elétrica também aqui é o liga e desliga da bomba nós temos também a regulagem de gás sempre um problema que você sofre é que esquenta muito então o que aconteceu eu tenho duas entradas duas regulagens de gás com isso eu também consigo ter mais segurança se alguma coisa começar a aquecer demais aqui eu fecho aqui eu encho de suportes e ganchos para pôr coisas auxiliares máscara acendedor pregador para travar a mangueira tudo isso acho que é isso o equipamento como faz parte do desafio pelo que eu entendi chegam uma série de itens que você não sabe o que é né tem Pale Ale deu para ver agora o que tem aqui a gente vai descobrir aos poucos vou descer aqui a saca só para facilitar porque pelo visto tem bastante coisa aqui vamos começar com essa com essa descoberta já percebi que tem um tom rosa vamos lá Hell Moon nunca ouvi falar desse lúpulo deve ser de aroma porque tem 4.9 cascade velho clássico columbus também conheço bem um pouco de trigo parece que tem uns 3,5 kg aqui vamos lá caramel aromatic boa 1 kg ou menos pelo visto agora é uma coisa interessante que eu nunca tinha feito blend de levedura belgian vit saison beli saison qual que é essa daqui diabo safe b não consigo nem entender qual que é o estilo mas daqui a pouco eu pesquiso e o T58 o neutro de todo mundo boa 1 kg de caramel hell pô fiz muitas cerveiras boas com isso aqui vamos ver o que mais recebemos aqui tá frutas pra quem falou que era tradicionalista né temos aqui uma fruta que se não me engano parece um melão uma mini melancia vamos lá pimentas moça dedo de moça boa 3 melões 3 melões eu acho que dá pra fazer como drink pra serviço aqui né mais uma nano melancia não são 4 melãs são 3 3 era só pra me sentir confortável 4 é pra eu começar a me sentir desajustado peraí caiu o melão tudo bem esse a gente usa de compota já vi que tem um trigo do ateliê do malte a nossa base vai ser peoel e o drinkability tá tendendo a ser alto porque serem maltes mais claros não tem nada vai ser uma bela de uma fruta feira da fruta né mas no final vai arder um pouco eu vou tentar pensar se eu vou usar todos os fermentos de uma tacada só fazer uma segunda fermentação dependendo do teor alcoólico que ela der não comecei a pensar ainda eu acho que esses caras aqui vão servir realmente na mostura ou fervura com certeza dry hopping não porque isso aqui tem a tendência a sumir melão some muito fácil talvez esse aqui no dry hopping fique interessante é isso se me permitir eu vou usar talvez um pouco de álcool para fazer o dry hopping de alguma fruta para ver o que que sai dali vamos começar? e aí pessoal tudo bom? então é o seguinte como vocês já entenderam na minha história eu não tenho muita experiência com frutas então já que é uma novidade eu resolvi dividir um pouco uma parte na fervura uma parte na mostura até para conseguir ver o que vai acontecer com a G como é que ele se muda em relação ao planejado só com grãos e quando entrar as frutas a cerveja vai ser um estilo saison aonde para o amargor vai sempre vai todo o núcleo columbus e os demais vão muito próximos do fim da fervura um em zero e o outro com 4 minutos o perfil dela está bem baixo dentro do saison mas isso é tranquilo vai ter adição de álcool por conta das frutas a fermentação eu já comecei a pensar que ela pode ser mais livre então vai ser alguma coisa em torno de 22, 23 agora esse cara é que é a sacada por que? porque eu não sei quanto arde uma pimenta eu não sei o que acontece quando ela fica ardendo então a gente vai fazer um teste de ardência a temperatura ambiente suave suave pensando em diluição humm suave não vem depois ótimo vem bem então acho que não é tão suave assim vamos ver o que vai acontecer durante o processo de fervura talvez eu não use toda essa pimenta eu talvez use um pouco dela também no álcool de cereais para ver como é que o álcool ficou de picância e de repente se a picância não ficou boa ou ficou muito não perceptível jogar com ele ah bom? oh é isso bem beleza é isso m é isso então muitas vezes Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri No limite Agora a gente vai começar a pimenta Como a gente não sabe muito o que vai acontecer Estamos aqui na nossa tábua de carne, bar móvel e etc E vamos preparar o mínimo pra entrar na fervura Pra ter zelo né Porque quem tem, tem medo Como alguém já me disse uma vez Sempre dá pra adicionar pimenta Tirar é difícil Três tá mais que bom Haja visto o volume que a gente vai trabalhar Que é 80 pra 90 litros Finais Essa criancinha aqui vai no final da fervura Junto com os últimos núcleos E seja o que alguém lá em cima quiser E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Groovy, que trabalha 18,25 e a Belly Saison que é um pouquinho mais tolerante, bate quase na casa dos 30 pois bem, com isso, olhando todo mundo a gente encontra que o divisor comum é 20 graus a gente vai trabalhar com 20 no começo, estressar um pouquinho para 22, 23 depois e voltar para 20 por um tempo a gente acabou de ferver uma água está pronta para ser hidratados os fermentos e vamos começar esse processo Música Pessoal, terminamos a abraçagem e é o seguinte, algumas coisas acontecendo, calminha umas vazadas de líquido nossa densidade não ficou que o Brewer Smith mandou tem fruta pra caramba, a fruta entrou com açúcar, pô, legal, mas ela também entrou com água, enfim estamos com a criança aqui com a levedura a gente está com 30 graus de temperatura, é o que a gente vai jogar mas é o que dá pra fazer e vamos ver porque é o seguinte essas crianças vêm da Bélgica lá o sistema é bruto é farm ale fazendão mesmo você joga na terra e age só Música 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 Vamos agora provar o resultado da criança ficou com densidade menor você percebe de primeiro os núcleos mas não percebe a ardência da pimenta o que é bom a sensação de melão está muito, muito fraca agora está começando a vir um pouquinho de picância mas bem leve tem um aroma de fruta mas também não muito presente gente, é melão, não é goiaba enfim não fugiu muito do que se esperava do que eu esperava quando eu vi todos aqueles ingredientes mas a gente ainda vai fazer um dry hopping com ela tanto o melão quanto a pimenta vai fazer dry hopping separados em duas etapas pra ir vendo o que vai agregando e daqui a pouco vocês vão ver o resultado Música Música Aqui estamos com a cerveja do Bento Moura pronta ele engarrafou essa semana é, direto da chopeira e tal da Bergana que ele tem então vamos ver o que que o que que deu essa mistura de melão com pimenta com malte de brigo malte de pilsen cinco leveduras diferentes vamos ver qual é essa brincadeira chega aí vamos lá vira a taça bonitona belga o rapaz tá bem carbonatada viu ó espumona bonita olha lá espumona cremosíssima ela tá com um alaranjado bonito pra caramba também apresentação impecável cara tá meio turva é esquidar jogar a fruta na mostura e cozinhar a fruta ela vai dar turbidez na sua brecha pense nisso Bento pense nisso na hora eu não pude falar nada né mas tudo bem saúde cara tem um frutado da levedura tem alguma coisinha que lembra a casca do melão a casca não a polpa assim aquela casquinha parte verdinha e a parte amarelinha também mas tá bem discreto pimenta ainda não apareceu aqui não mas vamos entrar saúde nossa oh rapaz ela tem um terroso que lembra a casca mas lembra um pouco da pimenta e agora vem vem o aquecimento da pimenta mas suave parece aquele molho siriacha bem levinho gostoso de você comer eu não achei nada agressivo não acho que casou porque a ideia que a gente teve na hora de mandar esses ingredientes pra ele era pegar a base de uma saison que normalmente é frutada e é picante só que apelar então você manda muita fruta e manda pimenta de uma vez então eu acho que tem a picância mas ela não arde tanto assim ele nem colocou tanta pimenta assim foi mais ali na fervura a fruta meio que se perdeu um pouquinho colocando um pouco na mostura na fervura se fosse eu eu jogava tudo ali na maturação na segunda fermentação com a fruta e já era veja no que dá mas também enfim pode entupir tudo ali é meio complicado né teria que bater mas cara o desafio foi mais que superado ficou acima das minhas expectativas principalmente a questão da pimenta cara eu falei cara isso aqui vai dar muito muita bosta mas ele soube tirar de chapéu utilizando a medida certa sem comprometer o resultado da cerveja é isso negada bom quer usar pimenta já veja aí coloca no finalzinho da fervura não coloca tanta umas duas três que ele usou não coloca tanta 80 e poucos litros né essa brejinha ela tá levinha ela se não me engano ficou com coisa de 3,5 4% mas não parece aguada ela tem um corpo residual que ficou show de bola apesar de muito seca tá aí o o primeiro desafiante que não tem canal no youtube que não é não tem um público já eu fiz questão o bento é meu amigo faz muitos anos a gente fez cerveja junto durante bastante tempo eu fiz questão de trazer ele porque você vê o que acontece quando você dá liberdade e orçamento de um cervejeiro começa a construir uma cidade fabril dentro da casa então ele tem essa característica muito inventiva de sempre ter ideias montar equipamento ele gosta muito disso então eu queria mostrar um pouco do que essas loucuras que só eu via pra todo mundo beleza então é isso daqui a pouco a gente já vai gravar os próximos desafios eu acho que vai vir coisa muito interessante com pessoas que vocês vão adorar beleza é isso negada curte e deixa os seus comentários aí sua opinião do que você achou do equipamento do bento se quiser eu vou deixar o contato do facebook dele da funeral brew que é o nome da cervejaria dele enfim pra você tirar dúvidas sobre o equipamento dele como é que ele fez não fez então é só entrar em contato lá com ele curtir a fanpage que ele vai te explicar tintim por tintim beleza então é isso galera um abraço e até a próxima tchau 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 tchau